Música Esse é o programa identificar na Alagoa de Roupa, aqui na área, se derrubar a perna, se deixar, a gente faz o gol, hein? Vibrações e construção de amor, música pedindo aqui pelo Magno Francisco, que tá concorrendo a CD, né? Vou dar um abraço a todo mundo aqui do Partido Revolucionário Comunista, inclusive pro Wesley, né? Que também, coincidentemente, é meu primo, parabéns a IES pelo seu aniversário e a todos os nossos jogos de salão, não é? Tocou também outra brólia nossa, do Gracielo Ramos, Natalinha Marinho, como equilibrista, quarentena sonora também, aparecendo aqui com o Oeste, gelo e fogo E mandar um saludo também pro pessoal, pra gente, pelo Facebook, né? Um abraço pro Dolce, pra sua filhinha Pérola, que tá acompanhando a gente, pra Thalys também, que foi a ganhadora do CD, do CD de trombagem O Fred também, que tá pedindo uma música, que a gente vai tocar, não se preocupe Mandar um abraço pra todo mundo, né? Que tá acompanhando a gente aqui pelo Identidade Alagona E também pela Ustream, pro Anker, né? Mandou aqui um abraço, grande assim, saúde e vibrações Bela camisa, Nereu, é, camisa do Morph Comprou a Ronde Nereu, essa camisa? Sim, né? Pra aproveitar, né? Divulgar aí o parceiro Adriano Lá no... ele tem a lojinha dele, Acervo do Rock Lá no mercado de artesanato, no primeiro andar Adriano é muito gente boa, ele faz esse trabalho aí, vendendo o CD da Morph Lá também tem o CD do Chique e Baratinho Tem o CD da Neconomicon também, a Ronde Local E tem essas camisas aí, né? Belas camisas da Morph Eu sou fã da Morph, declarado, né? Eu também E ele até falou que ia fazer um aponto com os caras pra Morph vir, né? Aqui da entrevista também, vai ser uma honra receber a Morph Morph lançou um vinil do seu primeiro CD aí, né? Um negócio bem bacão, você acessa lá a Identidade, vai saber mais coisa pra tomar notícia É sério! É, né? Um vinil, pô, cara, um negócio bacaníssimo Termina aqui a sessão de salves, dos abraços Pra Wellington Silva, Martins Braga, o cara botou o nome completo aqui Valeu mesmo que tava com a minha gente Também tem a MR... É, acho que eu não vou citar o texto desse nome não Mas ele tá criando aqui uma música que a gente vai trocar também E mais do que, o Glaucio, o Glaucio tá fazendo uma pergunta Com o nosso brother, o Glaucio do som aí, do Jornalex na mão Tererê? Tererê? O meu grande amigo Tererê É você, o Tererê, que tá fazendo uma pergunta Vamos ver que pergunta foi essa Luizinho O que o Marcel precisa fazer para desmarginalizar a série do Harry Local, né? Ele perguntou o que sabe? Rapaz... Mas é uma ótima pergunta, né? É... Pra desmarginalizar, né? Eu acho que a questão da informação é muito importante, assim As pessoas começarem a entender mais que música é essa Tal, saber mais da origem, quais os assuntos que cercam essa música Eu acho que isso é uma coisa importante Os meios, assim, difundir as pessoas que curtem regra Tentarem mais essas pesquisas, né? E eu, como artista de banda, tento fazer essa coisa, né? De passar pra galera, assim, o que a gente entende dessa música Que é uma música jamaicana Porque, na verdade, fica aqui em Maceió A mensagem do reggae, a mensagem do reggae original Fica meio que escondida, assim, né? Porque já é uma música muito popular aqui Mas o ritmo, né? A dança, tal Então, até as músicas são... A galera não sabe falar os nomes em inglês Aí são substituídas por um nome que a galera inventa, né? Sim, né? A galera é parecida ou então é uma homenagem pra alguém Melô do fulano, que é uma pessoa que gosta Melô do sicano, né? E aí meio que afasta do que a música diz Aí eu acho que fica um pouco disperso, assim Não quer dizer que só com isso É... Isso vai... É... Sair da marginalidade Mas muita gente mesmo que é desinformada, assim Já... Já... Olha o reggae, assim Com maus olhos e tal Já acha que é uma música, sabe? Maloqueio De maloqueiro Uma música que vai, né? Enfeiar algum efeito Que vai... Muitas vezes por até não ter esse contato Não saber do que se trata mesmo a música, assim Essa é a ignorância, não é verdade É isso mesmo Então, eu acho que a questão da informação, né? Ainda é uma tônica aí da nossa vida Não só pra essa questão, mas pra muitas, né? Precisa de informação, educação Geralmente a gente, né? No reggae, a gente passa uma mensagem boa É o Terele que você falou, né? Acho que o Terele tá satisfeito com a resposta, né? Espero que sim Ele é um pouco exigente, mas... Só se lhe desgraça aí no som Dá um abração pra ele, né? Não vai deixar a mão, né? É o Alex, é... É isso aí A gente vai tocar aqui, se arrumar direitinho Com o Izinho e fazer um som aqui Desses três sons e métodos Ele falou que o CD tá... Tá mostrando, né? Esse CD de 15 anos de lançamento Uma das em qual que você vai tocar pra gente nesse caso, né? Rapaz, eu vou tocar uma chamada música pra despertar Era uma... Que a gente já tinha gravado há um ano, mais ou menos E a gente lançou na internet antes de... Lançar ela nesse CD E ela meio que sintetiza, pelo menos, o meu sentimento, assim Com a questão da música Não só do reggae, mas a música em si Essa aí vão tocar Toda manhã, ao levantar Eu preciso de alguma coisa pra ajudar As ideias a fluir bem mais Bem mais E o meu dia Seguir seu curso em paz Eu uso música Pra despertar Música 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 Pra acordar Música Música Pra libertar Toda manhã, ao levantar Eu preciso de alguma coisa Eu preciso de alguma coisa pra ajudar Eu preciso de alguma coisa pra ajudar Eu preciso de alguma coisa pra ajudar Minhas ideias a fluir bem mais E o meu dia Seguir seu curso em paz Eu uso música Eu uso música Pra despertar Música Pra despertar Pra acordar Eu uso música Pra despertar Música Pra despertar Música Música é através dos nossos meios aí da internet né através do site do facebook né a gente tá lá a gente pode bater um papo tal e combinar como faz para vender juntar esse daqui em maceió em loja ainda não importa mas eu quero levar pra lá também com adriano que já tem que dar também a lei não tem um evento não linda não é que vocês vão tocar nesse tempo é mas domingo que vem amanhã ontem vai fazer lá um evento legal será brasil é um festival que rola lá já ensinou convidado a participar é a exemplo desses eventos que a gente fez no interior também é um evento em praça pública poxa muito legal a gente já tem uma tradição de tocar lá em olinda assim já há alguns anos a gente toca lá mas em olinda mesmo nunca tocou assim um show em praça pública um show aberto ao público a gente tá com a expectativa daquele jeitinho né lá é muito massa é muito bem recebido lá eu não vou negar que no começo eu achava que é procura já já ouvir essa coisa de do pessoal do pernambuco deles têm essa deles valorizarem muito as coisas de lá né assim então eu no começo eu cheguei a ouvir até pessoas dizer que a essa não consegue aceitar que lá não aceita coisa de fora tal e velho pelo contrário a gente é muito bem recebido lá e se sentem representados e tem essa coisa do nosso sotaque ser bem parecido assim o teu de então é que com nossas moças eles se sentem representados já ouviu muita galera de lá dizer isso se sentem representados tal que a gente se sentem em casa quando tá lá e a gente realmente se senta muito bom eu acompanho a página de vocês né no facebook e a galera comenta muito de lá né de ouvir ainda vem pra cá mesmo né a galera já espera já espera o show de vocês aí mesmo a gente tem um fã clube lá chamado avante um pouco foi é fundado há pouco tempo tem alguns meses mas a galera lá movimenta pra caramba nas redes sociais e nas redes sociais poxa mas é isso aí galera você tocou no ponto aí que eu achei bem interessante a gente tem que quebrar essa barreira né cara de alagoça pernambuco né exato eu acho assim né rola um negócio até meio até ruim né não chega tanto né assim realmente né tem essa diferença que a gente não precisa né a gente há muito tempo atrás foi um sol né e não precisa ter essa essa questão da pernambuco ele tem que se abrir mais pra fora também a gente assim a gente pega isso né a galera diz não a gente tem que ficar é gostar da cultura aqui igual a galera do Pernambuco a gente não nem tanto assim vamos né pelo menos valorizar mais né se valorizar é importante né a gente tem que entender essa coisa assim em casa esse apoio em casa tem uma base assim até se você é um artista você tem um apoio na sua casa é uma base pra você você ir pra qualquer lugar se você tem sabe um uma paga lá sei lá eu penso desse dessa forma assim é muito bom ter e aí lá em Pernambuco tem essa coisa que eu acho bonito da valorização das coisas que é uma coisa boa da gente olhar e poxa tem também né isso aí como valorizar as nossas paradas sem precisar se fechar para as coisas e também não ficar com aquela coisa de que tudo que é de fora é melhor do que o nosso né que é a cultura daqui né da gente tem um lugar proficiano assim que tem ainda essa ideia das coisas de fora são melhores tipo ó você vê né podia ficar até exogiado com esse tipo de comentário mas me machuca de algumas vezes a pessoa gostar da banda gostar das vibrações é gostar do ponto de chegar e dizer mas vocês não são daqui não né vocês são da onde eu queria achar que por ter uma qualidade pra ele ali não é sabe alguma coisa não pode ser daqui da Lagoa sabe pelo contrário onde a gente anda aí onde eu vou lá para o sudeste de São Paulo é repleto de músicos alagoanos nas bandas desses artistas mais famosos muita gente muita gente daqui da Lagoa tem que sair né não dá para viver em música aqui tem que buscar a Lagoa infelizmente né mas um dia um dia quem sabe né essa situação lune né depende de nós também né o trabalho de vocês é um trabalho fenomenal sabe mesmo que vocês tem e eu que sei da história de vocês vocês trabalham sabe em outras coisas para poder bancar essa missão que vocês querem como missão com o amor que vocês fazem isso é uma coisa muito bonita assim sabe e é incentiva mesmo assim saber dessas coisas todos saber da existência de vocês incentiva a gente também a buscar meios de difundir mais as nossas coisas assim e a gente se abraçar mais com nossos artistas daqui sabe quando a gente aqui em Lagoa ser mais né cada vez mais assim unido mais agente e consumir nossas coisas porque tem muita coisa boa né vamos esperar as pessoas de fora dizendo que é boa para a gente sacar né a gente na televisão para você ficar vendo não tem muita coisa boa aqui e muita coisa boa também essa música vai tocar agora que o Fred também está participando da promoção Fred Freire quase um trabalho Fred Freire está pegando uma música que ele não sabia direito qual é mas escrevendo eu me precipitei com coisas que pensei e recebi uma grande missão e não tem muito como errar com aquele música é essa mas eu vou tocar a bola arriscando vou me arriscar mas vou tocar Fred não sei se é essa né mas vamos lá eu me precipitei com coisas que pensei e recebi uma grande missão nem tudo é nem tudo é como a gente quer desde então fique nos pés no chão eu me precipitei com coisas que pensei e recebi uma grande missão nem tudo é nem tudo é como a gente quer desde então fique nos pés no chão eu me precipitei com coisas que pensei e recebi uma grande missão nem tudo é como a gente quer não desde então fique nos pés no chão só eu confesso e nesses versos assumo já que em liberdade eu tanto prezo quanto prego mas desrespeitei a felicidade a felicidade tanto existe quanto existe todo dia mas eu vou ficar mas eu vou ficar sentimento não dá pra se cobrar não amor é coisa pra se conquistar lua cheia eu me precipitei com coisas que pensei e recebi uma grande missão nem tudo é como a gente quer não desde então fique nos pés no chão eu me precipitei com coisas que pensei e recebi uma grande missão nem tudo é como a gente quer não desde então fique nos pés no chão só eu confesso e nesses versos assumo já que em liberdade eu tanto prego mas desrespeito pois liberdade eu tanto prezo quanto prego mas desrespeitei a felicidade tanto existe quanto existe todo dia basta eu captar o sentimento não dá pra se cobrar não amor é coisa o 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